A operação teve início às três da manhã com uma reunião na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar em Pato Branco. A reintegração de posse contou com 132 policiais militares que foram acompanhados por dois oficiais de justiça. Eles chegaram à Fazenda Ronda na manhã de ontem e não houve resistência por parte dos invasores. Todos os terrenos ocupados foram devolvidos. No local, a polícia encontrou quatro armas de fogo, munição, motosserras, material de caça e até um papagaio sem registro. Quatro pessoas foram presas.